Deputado Hermínio, senhoras e senhores deputados, cumprimentar aqui a todos os funcionários dessa casa, agradecer pelo trabalho e pelo companheirismo aqui dentro dessa casa, cumprimentar toda a imprensa e o público presente. Senhor presidente, eu venho a essa tribuna neste momento com uma certa indignação. Eu quero pedir para que esta casa oficialmente encaminhe um ofício à radicultura, pedindo, deputado Hermínio, a fita em que vossa excelência deu entrevista no sábado, para que a gente possa, no programa do J Júnior, para que a gente possa avaliar a declaração de vossa excelência com relação à JBS, com relação à CPI, que trabalhou esta casa o ano passado, onde nós encaminhamos o trabalho e a responsabilidade que nós tínhamos enquanto relator, enquanto presidente, enquanto toda a comissão, detectando aquilo que toda a sociedade brasileira e rondoniense sabe, com relação ao cartel da carne aqui no estado de Rondônia, principalmente encabeçada pela JBS. E, por várias vezes, eu já vi vossa excelência colocar dúvidas no trabalho dessa CPI. Nós, de forma nenhuma, queremos aqui nessa casa criar um ânimo contrário entre os nobres parlamentares. mas nós temos que nos respeitar, respeitar se no passado ou se em outros espaços acontecem, deputado Hermínio, algo que desmerece a postura de um parlamentar, quando é do trabalho em CPIs, e que as CPIs normalmente não dão em nada, como dizem, como vossa excelência fala, que a daqui não deu em nada e que deixa nas entrelinhas, que alguma coisa obscura aconteceu aqui nessa CPI, como vossa excelência disse lá em Giparana, na doença pública. Eu estou e respeito muito, vossa excelência, você sabe disso. E gostaria de que esse sentimento fosse recíproco, para com os pares dessa casa e para com essa pessoa, e que vossa excelência não me disse a sua ação pela minha ação. Porque cada um tem um pensamento e uma forma de agir. Para que a gente não se coloque no lugar do outro aquilo que tem coragem de fazer. Então eu quero oficialmente pedir para que esta casa solicite da radicultura essa fita, para que a gente possa ouvir, de repente nós estamos fazendo aqui um cavalo de batalha onde não tenha. Mas que essa casa precisa respeitar, se respeitar, para que a população dê respeito a esta casa. A classe política brasileira já tem muito forte nela o descrédito da população. E quando nós aqui, que estamos vivendo o dia a dia desta casa, e que estamos entre os 24 deputados, tentando colocar nesta casa um novo ritmo de trabalho, uma nova forma de ser e na política de uma forma geral, ter que ouvir declarações de companheiros dessa casa, de vossa excelência nesse caso, deixando dúvida na questão do trabalho da CPI. A nossa parte nós fizemos. Encaminhamos a todos os órgãos competentes. Ficou comprovado que o CAD foi comprado pela JBS, e por isso não detectou lá no CAD aquilo que nós detectamos aqui, que foi o cartel comprovado aqui nesse estado. Música 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 Música